Termina neste domingo o estado de emergência em saúde pública de importância nacional causado pela pandemia da Covid-19 no Brasil. O ato normativo estava vigente desde fevereiro de 2020 e resultou na criação de uma série de medidas de prevenção, controle e contenção para o enfrentamento da doença. A portaria que oficializou o fim da emergência em saúde pública foi publicada no dia 22 de abril deste ano. Para tomar essa decisão, o governo federal considerou a capacidade de resposta do SUS, o Sistema Único de Saúde e o avanço da campanha de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra queda de mais de 85% na média móvel de casos e óbitos pela Covid-19 em comparação com o pico de casos ocasionados pela variante Ômicron no começo deste ano. Cerca de 83% dos brasileiros tomaram a primeira dose da vacina e 76% estão com o esquema vacinal primário completo. Mais de 82 milhões de pessoas tomaram a dose de reforço. Mesmo com o fim da emergência, a pasta reitera que nenhuma política pública de saúde será interrompida. E reforça que a vacinação é medida fundamental para manter o controle da transmissão do vírus. Por isso, o Ministério orienta que os brasileiros completem o esquema vacinal com as duas doses e recebam a dose de reforço. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ariane Póvoa.